Para lançar o fenômeno elétrico da Fiat, usamos um raio de verdade. Construímos uma máquina que produz descargas de mais de 3 milhões de volts, carregada por uma hashtag. Posicionamos o Fiat 500 elétrico no alto de um prédio e vimos ao vivo um fenômeno elétrico lançando outro. Fiat 500 elétrico no alto de um prédio. 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 Fiat 500 elétrico no alto de um prédio.